Olá pessoal, meu nome é Silvio Silva, sou de São Carlos, vim aqui fazer uma decoração num bolo para vocês, que é um cisne na cereja, umas rosas de chantilly pintada no aerógrafo. Pessoal, antes de começar o vídeo, dê um joinha para a gente. Se você ainda não é assinante no canal, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações da Padaria 2000. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam estar aprendendo outras técnicas que a gente vai estar divulgando aqui. Espero que vocês gostem, venham com a gente no passo a passo. Bom pessoal, agora vamos direto para a parte da decoração. Vou mostrar para vocês agora o ponto do chantilly, que é mais ou menos o ponto de suspiro. Bom, vamos cobrir o bolo agora com o chantilly. Bom, depois que eu cubro toda a lateral dele, agora eu vou para a parte de cima, para a gente estar finalizando. Bom, vou dar uma frisada no bolo com esse frisador aqui. Agora nós vamos acertar a parte de cima dele, dar uma nivelada. Bom pessoal, agora eu vou fazer uma decoração com aerógrafo. Estou usando aqui a tinta verde limão, no caso. Vou fazer só na parte lateral do bolo, ok? Bom pessoal, agora eu vou ensinar vocês agora a fazer um cisne. Vocês vão usar uma cereja com cabo, que a gente vai passar ela no chantilly. Aqui eu vou usar o chantilly. É bom você deixar o chantilly um pouquinho mais mole, tá? A gente está fazendo o corpinho do cisne. Vamos fazer a parte de cima da cabeça do cisne. Chantilly branco, coloquei o colorante amarelo. E para a gente fazer o olhinho dele, no caso, vou estar usando uma tinta preta. Coloquei um pouquinho de chantilly, mais mole um pouquinho. Agora vou repetir o processo por mais três vezes no bolo. Vai ser um cisne em cada canto do bolo, no caso. Bom pessoal, vou estar fazendo a decoração agora com o chantilly. Vou fazer umas rosas agora. Vou usar, no caso, o bico pétala número 24. Porte para rosas, no caso. Pessoal. Pessoal. Tiro. Pessoal. 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 Bom, comecei pintando aqui as rosas com aerógrafo. Estou começando a usar a tinta rosa cereja. Vou pintar só o centro da rosa, no caso. Depois eu vou estar passando um outro corante amarelo. Agora eu troquei o corante. Coloquei o corante amarelo, no caso. Vamos sombrear, no caso, as partes laterais da rosa, ok? Bom, agora eu vou fazer a lateral do bolo. Vou estar usando o bico pitanga, número 3. Vamos lá. Vou estar fazendo também a parte de cima, tá? Fechando. Vamos só, agora eu vou fazer as folhas da rosa. Aqui eu peguei um papel manteiga, cortei ele em V, no caso, tá? Aqui eu tenho uma bombinha. Dentro da bombinha eu coloquei um glitter, que é especialmente comestível para bolo, tá? Bom, pessoal, estamos terminando a nossa decoração aqui com chantilly. O que eu fiz para vocês aqui é cisnes e umas rosas pintadas no aerógrafo. Espero que vocês tenham gostado. Clica lá, compartilhe o máximo que vocês puderem, para o pessoal cada vez mais poder aprender as técnicas com chantilly. Eu estou aqui, me despedindo aqui da padaria 2000. Espero que em breve possa estar aqui de novo, trazendo mais algumas novidades para vocês. Obrigado. crição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.